Música E aí galera, seja bem vindo a mais uma videoaula do canal Dragatoriais E vamos fazer uma coisa super interessante no RPG Maker novamente No caso é aprender a adicionar novas teclas de comando exatamente No caso geralmente do RPG Maker só tem algumas teclas que funcionam Como por exemplo o Z, o X e o Enter e o S também né Aí vamos dizer que você quer ter uma habilidade Que se você apertar a tecla número 1 do teclado aqui em cima do teclado Você ativa um comando novo Então é isso que vamos aprender Não criar um comando e sim adicionar as teclas para poder usar os comandos Então seria o seguinte Vai ser bem rapidinho isso aqui É só para poder disponibilizar o link mesmo Bem aqui na descrição do vídeo tem um link de um arquivo em TXT Que seria o script onde você vai colocar no seu RPG Maker Então seria o seguinte O arquivo, como eu falei, faz com que você possa criar uma nova ação Através de uma tecla nova no teclado Então vamos dizer que você quer criar um sistema Que você possa até transportar com uma habilidade nova Então você quer que essa tecla seja a tecla 1 Por exemplo, você pode usar ela Então no caso aqui, vou até usar o exemplo aqui Novo evento para vocês verem Pronto, vamos dizer que você queria criar um sistema de habilidade nova Porém, aqui nos condições Para você poder utilizar esse sistema Por exemplo, aqui você tem aqui Tecla Ah, eu posso usar uma tecla Só que o problema aqui é porque são pouquíssimas teclas Só tem, além das setas aqui As setas Tem só o A, B, C, X, Y, Z, L e R Só tem essas Aí não tem nenhuma dos números Por exemplo, porque eu acho muito interessante você usar os números do teclado Aí você queria colocar e não pode Oh shit Então vamos aprender a fazer isso Que no caso, você vai baixar o arquivo que está aqui na descrição do vídeo É bem leve, não é nem 30kb Quase nada Que nele vai conter o script Aí é só você colar aqui na parte de scripts adicionais Insira o script aqui Você procura um vazio Aí cola Que no caso vai ser esse arquivo aqui Desse texto aqui Aí tem ensinando como usar Vá nos eventos, faça uma condição Vá na quarta aba e selecione script Então no caso Pronto, no caso aqui ensina tudo Só que tem um detalhe Aqui Ele diz todos os comandos que você pode utilizar Desde a tecla Backspace, Tab, Enter, Shift e Caps Lock Até F12 Alt, direito, alto, esquerdo Contro, direito, contra, esquerdo E assim vai Então Como é que a gente vai utilizar no novo teclado comando? É simples Seria o seguinte Tá vendo aqui escrito É... Kboard Bem aqui Você tem que ver e ampliar o vídeo aqui De preferência você vai ter que deixar em HD o vídeo e colocar em fullscreen Para você poder enxergar direito Bem aqui tem escrito Kboard Na linha 5 Kboard Ponto Keyboard Abre em parênteses Aí tem aqui um comando Aí no caso Dentro deste comando aqui Você vai trocar por sua tecla Então no caso aqui Agora eu vou copiar Vou copiar isso aqui Até fechar parênteses Ok Pronto Então como é que eu criaria o comando? Lembra que eu criei um vídeo aula Muito tempo atrás Sistema de transformar em um animal Transformar em lobo Ou se não Uma habilidade de teletransporte Eu também já ensinei Como é que eu vou fazer isso Usando qualquer tecla do teclado Então eu vou em ferramentas Banco de dados Aí bem aqui Eu vou criar um novo movimento comum Como por exemplo aqui Deixa eu ver Opa Pronto Um vazio aqui ó Um exemplo Teletransporte Eu não vou criar o sistema Eu estou só dando exemplo Viu Teletransporte Eu posso criar depois Mais Agora eu vou criar Eu vou dar só o exemplo Pronto Aí bem aqui ó Lista de comandos Eu posso colocar condição Condição Viu ó Lista de comandos Condição Eu vou na aba 4 Script Script Aí no caso aqui Vou colocar Control V Aí eu colher o comando Kboard Keyboard Aparentes R tecla Não sei o que Pronto Ok Ok Não acabou ainda Vamos voltar Para o banco de dados E agora escolher A tecla que nós queremos Que no caso seria o seguinte Aqui já diz ó A tecla Enter Shift Pause Flock 0 1 2 3 4 5 6 E assim vai Então no caso Nós vamos escolher a nossa No caso aqui eu vou escolher a tecla 1 do teclado Que fica acima do tab Então o que eu vou fazer Eu vou pegar Escolher aqui ó Linha 36 ó R Aparentes Key Igual a 0 Ok E para poder ver se funcionou Não tem como vocês saberem Que eu apertei a tecla 1 do teclado Mas eu vou mostrar para vocês ó Vamos dizer que é Para poder saber se funcionou ou não Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar a exceção Tirar a exceção Ok Ok Aí vou colocar aqui uma mensagem dizendo Funcionou Exclamando Ok Então no caso seria o seguinte Se eu apertar a tecla Durante o jogo Eu apertar a tecla 1 do teclado Vai aparecer a mensagem Então vamos ver se vai funcionar Mas é claro Antes eu tenho que ativar a condição Aqui para ser processo paralelo Então processo paralelo E vamos criar uma switch Para poder ativar Então Vou criar uma switch Samada Item Por exemplo Item Ok Pronto Aí vou criar um elemento aqui Que vai ativar esse comando Então Vou colocar aqui um Pronto De comandos É Controle switch Item ativado Pronto Então vou ativar A habilidade Para poder fazer com que eu Teste esse Tecla de comando Então vamos lá O meu personagem está sem gráfico Então ignorem isso Vamos lá Vou falar com carinha Olha ativou Agora eu vou apertar a tecla 1 do teclado Oh god Olha o que aconteceu Funcionou Então é isso galera Você pode fazer com que Qualquer tecla Do seu teclado Funcione Para fazer esse sistema Aí eu pergunto Drak Ensina a fazer um sistema Com essas teclas Eu vou ensinar Se der certo É que o sistema que eu criei É muito complicado E que sistema seria esse Seria um sistema Onde tem aqui no cantinho da tela Uma lista de itens Que você pode utilizar Que você tem guardado Mas é muito complicado Para você ter ideia Olha o que aconteceu aqui Usar itens Olha o tanto De comando Que eu tive que criar Manualmente Então é muito complicado Complica bastante Então eu vou fazer futuramente Futuramente mesmo Então é isso galera Se gostou do vídeo Clique em gostei E é claro Se não é inscrito no canal ainda Se inscreva aqui no canal Para poder você acompanhar Vários outros sistemas Do RPG Make VX Ace E também Videoaulas de outros programas Então é isso Até a próxima Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho